Praticamente, uma menina na escola que gostava de mim, ela dava todos esses sete sinais que eu vou falar nesse vídeo, ela demonstrava pra mim, então é uma menina que gostava de mim, mas eu não sabia nenhum desses sinais. Não tinha ninguém pra me falar na época, eu era um cara tímido, bobão, e acabei perdendo várias oportunidades. Mas eu vou te falar sete sinais que uma mulher demonstra secretamente que ela gosta de você. Então, é um sinais que às vezes você não percebe. Você, ah, eu quero saber se ela gosta de mim. Já pensou você descobrir se uma mulher gosta de você ou não? Já não economizaria muito tempo da sua vida? Você não ia ficar insistindo na mulher errada, não é mesmo? A gente quer insistir na mulher que goste da gente. Então, o primeiro sinal que a mulher gosta de você é a inclinação e a proximidade. Uma mulher, quando tá conversando com você, a tendência, no inconsciente dela, é ela se inclinar pra você. Uma mulher, quando ela não gosta de você, o que ela faz? Ela vai pra trás, ela se afasta de você. Você chega numa mulher pra conversar, numa balada, numa festa, ela se afasta, ela se assusta. Ela não tá confortável com a sua presença. Então, esse primeiro sinal, ela inclina pra você. Às vezes, é inconsciente. Ela gosta de estar perto de você. Ela não se sente envergonhada, não se sente medo de você. Ela tem aproximação e inclinação com você. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é lembrar dos detalhes. Quando você tá conversando com uma mulher, quando você falou alguma coisa pra ela, ela lembra dos detalhes. Aí você vai falar com ela de novo. Ela fala, ah, lembra que você falou isso pra mim? E você, nossa, você lembrou disso. Tipo, ela gravou alguma coisa ali. Tem significante que você falou, mas ela lembrou. Então, o que que acontece? Ela gosta de você. Sinais secretos que quase ninguém observa. Imagine, você vai ficar lembrando de tudo que todo mundo fala? Você não lembra. Você lembra do que uma pessoa que é importante pra você falou. Aí você lembra. Você vê como é? Então, se ela lembrar dos detalhes, é um sinal que ela gosta secretamente de você. Terceiro sinal, ela se esforça pra manter a conversa. Muitas mulheres não se esforçam pra manter a conversa. Muitas mulheres querem que o cara fique mandando ali mensagem toda hora. Ela não se esforça o mínimo pra conversar com você. Agora, se a mulher se esforça, secretamente, o quê? Ela gosta de você. Vamos juntar todos esses sinais que eu vou falar até o final do vídeo. Você juntando todos esses sinais, você vai ter uma mulher que gosta de você. Quarto sinal, sorriso genuíno. Não é aquele sorriso falso. Você percebe que a mulher tá gostando de estar perto de você. Ela tem um sorriso gostoso. Você tá se divertindo com ela, ela tá gostando. Não tem sorriso falso, ela tem um sorriso genuíno. Beleza? Pessoal, tá gostando desse vídeo? Tô fazendo de coração pra você. Deixa o seu like. Clicou? Deixa o seu comentário. Comenta aí que você tá gostando. Eu leio todos os comentários, cara. Acredita. Eu vou curtir seu comentário aí se você comentar agora. Beleza? Tamo junto. Quinto sinal que alguém gosta de você, ela fica nervosa perto de você. Já reparou uma menina que chega perto de você e fica nervosa, fica tímida, ela fica envergonhada. É um sinal que ela gosta de você. Não confunda. Envergonha, nervosa com uma menina que não tá interessada. Não olha pra você, baixa a cabeça. Toda vez que chega perto ela se afasta. Não confunda. Uma menina, ela fica envergonhada perto de você. Ela fica vermelha. Ela gosta de estar perto de você, mas ela não tem muito assunto ali, não tem muito o que falar porque ela tá nervosa. Repare esse sinal com todos os outros. Você vai ligando os pontos. Fechou? Sexto sinal bem interessante. Ela tem curiosidade sobre você. É você mesma. Ela pergunta coisas sobre você. Ela quer saber mais da sua vida. O que que é isso? Curiosidade sobre você. Eu não iria querer saber de uma menina que eu não tô interessado, que eu nem gosto. Eu não iria querer saber da vida dela. Você iria. Então, se uma menina quer saber da sua vida, ela tem interesse genuíno por você. Ela quer te conhecer melhor. Antes de eu falar o sétimo sinal, muito interessante. Ninguém nunca me falou isso. Eu quero passar pra você. Ah, eu quero ganhar dinheiro online. Eu quero uma renda extra. Eu vou te passar o robô. Você não conhece o robô ainda? Veja o primeiro link da descrição. O robô que vai te fazer gerar pix pra você. Você pode ganhar até mais de 10 mil reais por mês. Eu tô utilizando. E eu vou passar pra você. Porque você é meu soldado fiel. Se você quer viajar, comprar tênis, comprar sapato. Esse robô vai resumir tudo que você tem que fazer. Vai te ajudar. É um robô funcionário. Vou deixar pra você. Acesse o primeiro link da descrição. E assista ao vídeo. Ah, que robô é esse? Que robô doido? Fale mais. Tá tudo explicadinho no vídeo. Você vai assistir até o final. Você vai gostar bastante, cara. Tá me gerando muito dinheiro. Eu tenho que compartilhar com você. Porque todo mundo pode ganhar dinheiro pela internet. Basta você querer. Basta você se esforçar. Então, dá uma olhadinha no vídeo. Que esse robô vai te ajudar muito a sair na frente e ganhar bastante dinheiro. Clica aí e assista ao vídeo até o final. Beleza? Sétimo e último sinal que uma mulher demonstra que gosta de você. Ela sempre tem tempo pra te ver. Porque uma mulher que nunca tem tempo pra te ver, ela fica com desculpinha. Ela fica... Ai, não. Ela sai com todo mundo. E você é o último cachorro bobão. Então, se uma mulher demonstra todos esses sinais que eu falei e o último, ela tem tempo pra te ver. Cara, essa mulher gosta de você. Basta você tomar atitude. Ah, eu não tenho dinheiro pra sair com essa mulher. Eu quero sair. Eu não tenho dinheiro pra comer um pastel. Eu conheço o robô no link da descrição. Calma, você vai ganhar muito dinheiro. Só clicar nesse link e assistir o vídeo até o final. Vamos ganhar dinheiro pela internet, pessoal. Vamos ter independência financeira. O que tá funcionando pra mim é o que eu passo pra você. Então, clique nesse link e assista ao vídeo até o final. Pra você começar a ganhar dinheiro online. Beleza? Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.